Música Italo Ramos falando direto de Belo Horizonte no sétimo congresso de geração distribuída que está aqui do meu lado é o Lucas Leiche, é isso mesmo? Ele é o que? Alemão, né? Falei certo? Falei certo. Lucas Leiche, ele que é um dos principais nomes aqui, eu posso dizer isso? Um dos principais nomes desse congresso. Ele está apresentando um projeto, gente, um trabalho que só a empresa dele faz. A gente tem andado aqui, né? O One Jornal tem andado há mais de dois anos aí cobrindo os eventos dos congressos, né? Mas a gente dificilmente encontra esse projeto que ele vai explicar agora pra gente, pra você aí que está nos assistindo. Lucas, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista, tá bom? Explica pra gente o que a Solar Premium tem de diferente que nenhuma outra tem. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade, muito obrigado a você que está assistindo. A feira realmente tem sido muito importante, principalmente pra disseminar o conhecimento sobre a energia solar. A Solar Premium hoje é referência no norte de Minas em qualidade. É um trabalho que a gente já tem feito aí, já tem oito anos que a gente vem trabalhando com isso. E a gente veio aqui, inclusive, lançar na feira e fazer parcerias pra manutenção de inversores. A gente tem um mercado amplo e a gente tem visto uma grande quantidade de inversores fora de garantia. E muitas vezes o integrador, ele não tem como recuperar aquele inversor, a não ser com o fabricante. A gente dá uma segunda opção de recuperar esse material, com um preço muito mais em conta com o fabricante, muitas vezes com a mesma garantia. Isso aí tem sido um diferencial, a gente tem sido referência em Minas, e a gente tem feito algumas parcerias aqui no Congresso pra expandir esse trabalho a nível nacional. Justamente porque com essa demanda grande de energia solar, surge também um grande aumento na quantidade de sistemas com problema, né? Só pra alguém, pra algumas pessoas que não entendeu, é quando o inversor solar, ele atinge sua potência máxima, ele queima, é dado como fora de garantia, é isso? Muitas vezes o fabricante, ele tem alguns quesitos pra que você consiga acionar a garantia. Alguns dos quesitos que você não consegue acionar a garantia, é quando você excede os parâmetros de segurança do inversor. Então, muitas vezes, esse material, ele pode ser recuperado, porém o fabricante, ele exige um valor acima, porque só ele dá a garantia. E muitas vezes também, a demanda e o prazo que o fabricante, ele exige e pede nessa garantia, ultrapassa o que o cliente pede pra recuperar o material, pra que ele continue gerando a energia dele. A Solar Premium é um trabalho que a Solar Premium é inovador, é pioneira aqui no Congresso, né? Vocês estão expandindo para outras partes do Brasil, pra todas as regiões, vocês atendem todas as regiões do país? Sim, com a questão da logística do Brasil, até pelos correios, A gente consegue fazer, através de correios e transportadoras, o envio, o conserto do material e o reenvio para o integrador. Deixa o contato da Solar Premium pra quem ficou super interessado pro integrador, pro vendedor, né? Um instalador que está assistindo a nossa live num jornal, e queira entrar em contato, queira adquirir o serviço da Solar Premium. Pessoal, faço o convite pra vocês, tá? DDD 38, telefone 9971-5005, acesse a Solar Premium através do Instagram, arroba Solar Premium, a gente está à disposição pra ajudar vocês no que for preciso. É isso, entre em contato. Não se esqueça também de assistir essas e outras informações no nosso site, www.onjornal.com, no nosso Facebook, facebook.com.bronjornal, e no Instagram, arroba On Jornal Oficial. É isso, o On Jornal te mostrando o que há de mais inovador no mundo de energias renováveis. A gente vai ficando por aqui, até mais!